Oi, moradores, boa tarde. Eu venho aqui falar pra vocês sobre esse papo que tá rolando nas redes sociais de alguns vereadores falando que tá trazendo algo pelo bairro Engenharia, que tenha mais respeito com as lideranças. Aqui eu quero agradecer ao prefeito Lorenzo Pasolini, ao nosso secretário Léo Formigão e algumas pessoas que nos procuram pra poder nos ajudar. Não tem mão de nenhum vereador de Vitória. Não adianta vocês achar que algum vereador de Vitória tá trazendo isso aqui, ó, pro bairro. Todas as lideranças que passaram, teve seus cargos comissionados. Eu não tenho um cargo comissionado na prefeitura e não pretendo ter. Não tenho rabo preso com ninguém. Então, vereadores, tenha respeito pelos líderes comunitários. Tenha respeito pelas lideranças. Vocês nunca fazem nada por nós. Agora vocês querem falar que é vocês que estão fazendo isso aqui? É. Aqui não. Aqui não cola. Comigo não tem isso. Quero agradecer o prefeito que tá tendo empenho, que tá fazendo. Tá trazendo. Não tem nenhum vereador que fez nada por nada aqui, não. Tá? Se alguma pessoa falar que foi algum vereador que fez alguma indicação, é mentira. Porque não tem. Tá? Eu perdi tempo, perdi hora pra poder correr atrás. E agora todo mundo tá falando o que tá fazendo. Respeita. Respeita por nós. Respeita a minha comunidade. Respeita o meu povo. Que nem assim não. Aqui, ó. Quem tá trazendo é o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini. Não vereador. Não tem mão nenhuma de nenhum vereador. Eu não tenho um cargo comissionado com ninguém. Não tenho nada com seu ninguém. Pra neguinho ficar em rede social falando que tá fazendo algo pelo bairro de engenharia. Nunca fizeram. Por que que agora todo mundo quer aparecer? Aqui não. Aqui não.